Policiais federais podem ter novas regras de aposentadoria. A proposta de mudança no texto da reforma da Previdência altera os limites de idade mínima para que homens e mulheres se aposentem. O porta-voz da Presidência da República apresentou uma nova proposta de aposentadoria para os policiais federais. Atualmente, os agentes se aposentam sem idade mínima e recebem aposentadoria integral. Agora, a proposta prevê idade mínima de aposentadoria de 55 anos para homens e mulheres. Quem está na ativa terá transição com o tempo de contribuição para mulheres de 25 anos e de 30 anos para homens. Para os futuros policiais, o tempo de contribuição será de 30 anos para ambos os sexos. Mudança também no tempo de atividade policial para aposentadoria na categoria. A proposta em análise no Congresso previa 20 anos. A nova, 25 anos. A nova proposta apresentada pelo governo prevê que o valor máximo da aposentadoria dos policiais federais será o teto do regime geral da Previdência Social. E nos casos em que o policial ganhar mais que isso, o valor que ultrapassar será reduzido em 30%. Caso o policial morra em serviço, a pensão será vitalícia e vai corresponder a 100% da média das remunerações do policial. Em resumo, está sendo priorizada a categoria por uma regra de transição para o policial com idade igual à dos professores, que é 55 anos, e regras mais benéficas de cálculo e de tempo de contribuição para futuros profissionais. Legenda por Sônia Ruberti